Capitanias hereditárias, com certeza na tua aula de história lá no fundamental Você teve que decorar essa parada, mas será que você aprendeu de fato o que foi esse sistema? Por que as capitanias hereditárias foram implantadas no Brasil e por que não deu certo? Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho mais das capitanias hereditárias, né? Dando continuidade aí a série de vídeos a respeito do Brasil, mas precisamente do Brasil colonial Vamos começar a falar um pouquinho mais da colonização em si a partir desse momento, né? Até porque a Coroa está tentando fazer uma colonização efetiva aqui no território brasileiro Por que estava com medo de perder o Brasil para os franceses, né? E entre outras coisas também Então se você quer saber um pouquinho mais das capitanias hereditárias, você já sabe Eu não preciso nem falar pra você Fique comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você vai sair daqui aprendendo de fato o que foi esse sistema Beleza? Então sem muito enrolar, só vamos partir o vídeo, vamos lá Recapitulando um pouquinho, você sabe que a coroa portuguesa não está nem aí pro Brasil, correto? Até porque ela está preocupada com o comércio oriental, principalmente com o comércio da Índia Então investir dinheiro e esforços no novo território imenso, que a gente nem sabe o que é que tem Não era vantagem, né? Não era o objetivo central da coroa naquele momento E você sabe, né? Que Martinho Alfonso de Soura vai ser enviado para o Brasil para tentar dar um início de uma colonização Porém, ele tinha que fazer basicamente tudo e o território era imenso E claro que isso não ia dar certo Então entre 1532 e 1534 a coroa portuguesa está pensando em alguns planejamentos, né? De como ela vai efetivar a colonização Então nesse momento o rei Dom João III vai lançar um projeto de colonização através do sistema de administração e povoamento Ou seja, as capitanias hereditárias Então as capitanias hereditárias foram lançadas ali em 1534 Porém, esse projeto já estava em formulação desde 1532 Então as capitanias hereditárias foram implantadas aqui no território brasileiro Com o objetivo de explorar ainda mais o território, né? Esse novo território deveria ser ainda mais explorado E dar continuidade ao projeto de colonização iniciado por Martinho Alfonso de Soura Então basicamente Dom João dividiu o território brasileiro em mais ou menos 15 lotes para 12 donatários E esses lotes tinham entre 150 a 600 quilômetros de largura E iam até ali no Tratado de Tordesilhas Ou seja, era muita coisa para ser explorada para poucas pessoas E vale destacar que a coroa portuguesa não inventou essa questão de capitanias hereditárias do nada não Até porque esse sistema já era utilizado ali em suas ilhas atlânticas E agora falando um pouco da distribuição das capitanias hereditárias, né? Da distribuição desses lotes Ficaram ali basicamente na mão da baixa nobreza Até porque a nobreza top, né? A alta nobreza estava preocupada com o que? Você já sabe, né? Com o comércio oriental E vale dizer que muitos dos donatários nem assumiram as capitanias E como eu disse para vocês, né? Muitos donatários nem sequer pisaram aqui no Brasil Para tomar conta dos seus lotes, né? Das suas capitanias Então com isso a coroa começou a enfrentar alguns problemas Mas ela teve que incentivar, né? A galera para vir para o Brasil, né? Juntamente com alguns donatários que tiveram a coragem, né? Tiveram o peito de vir para o Brasil explorar esse território e colonizar Então criminosos, cristãos fugidos de perseguições E alguns nobres empobrecidos Vieram para o Brasil em busca de uma vida nova E a exploração das capitanias ainda era feita de uma forma privada A coroa concedia o direito da exploração Porém, ninguém era dono de nada A coroa ainda era dona de tudo E o recebimento desses lotes eram feitos a partir da carta de doação e do foral A carta de doação assegurava de fato a posse da capitania E o foral basicamente definia os direitos e deveres dos capitães donatários E como já era de se esperar o sistema de capitaneias hereditárias aqui no território brasileiro Não deu certo Pô Ana, mas por que que não deu certo? Cara, é muito óbvio Imagina você ganha um lote imenso Bem você e mais 10 pessoas Como é que você vai administrar isso? Primeiramente, houve uma má administração dos donatários Sem contar que muitos deles, cara, nem sequer pisaram aqui E quando pisaram, viram que a parada era sinistra Meteram o pé, largaram a capitaneia hereditária aqui sem ninguém E em terceiro lugar, os conflitos com os indígenas Não era simplesmente você chegar aqui e falar Olha só, essa terra agora é minha Dá licença Sai, claro que não Isso gerou muitos conflitos Em quarto lugar, poucos recursos, né? Pra você explorar, né? E proteger esse território Em quinto lugar, a falta de comunicação com a coroa Naquela época não tinha essa questão de WhatsApp, né? Você estava de um lado e a coroa estava do outro, né? Lá do outro lado do oceano Você queria resolver algum problema ou pedir alguma coisa Demorava meses Então isso atrapalhou demais Em sexto lugar, a dificuldade com o plantio Imagine você, né? Tem um território imenso Aí você fala Pô, vou plantar muita coisa aqui Sendo que o solo não é bom E aí, irmão? O que você faz? Nada Em sétimo lugar, a falta de um órgão administrativo no Brasil, né? Pra poder administrar melhor as capitaneias hereditárias Mas como eu disse, a ordem vinha lá basicamente da coroa, cara Até chegar aqui já era tarde demais E o oitavo motivo que eu destaquei, cara Foi justamente a independência entre as coroas Ninguém era unido, não, cara Imagine você Tá enfrentando o maior problema com os indígenas E o teu vizinho, cara, não tá nem aí pra você, cara Isso é um problema seu Então não tinha muito essa comunicação entre as capitaneias E muito menos a ajuda entre elas Então todos esses fatores contribuíram para o fracasso das capitaneias hereditárias aqui no Brasil E me diz aí agora você Quais foram as capitaneias que deram certo? Foram duas Se você chutou Pernambuco e São Vicente Você acertou em cheio, cara Você gabaritou a tua prova de história Então elas basicamente não enfrentaram esses problemas que eu listei anteriormente, né? Houve uma boa administração da parada Mas não pense em você, cara Só porque as capitaneias não deram certo Que elas foram extintas imediatamente Claro que não Demorou um tempinho ainda Em 1548 A coroa portuguesa decidiu criar o governo geral Para dar o mais geral na bagunça das capitaneias hereditárias E vai ser justamente sobre o governo geral Que nós vamos tratar no próximo vídeo A respeito do Brasil colonial Beleza? E é isso, gente Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora você tá apto a responder E agabaritar a tua prova de história Quando o assunto for capitaneias hereditárias Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Caso você seja novo, tá? Não se esqueça de deixar o seu like E aquela coisa Me siga lá nas redes sociais Principalmente no Insta de História Onde você encontra o novo Toda segunda, quarta Lá no TikTok E no nosso blog também E também acesse o linkzinho do Drive Onde vai direcionar você para os mapas mentais Beleza? E em breve vai ser mapas mentais A respeito da história do Brasil E principalmente das capitaneias hereditárias Para você complementar ainda mais o teu estudo Muito obrigada por assistir até aqui E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!